Minas Trend 10 anos, patrocínio E-Bestor. É isso daí, pessoal. Agora, olha, estou aqui com a minha amiga Fabiana. Beleza? Mais uma edição, né? 10 anos de Minas Trend. Você viu? Passou tão rápido. Vem cá, você esteve presente em todas as edições, né? Desde o primeiro. Assim, quando começou, eu lembro a Alba, do Cid Vesto, né? Foi junto com, na época, o Renato Loureiro, que era o responsável por essa curadoria. E eles foram me convidar para participar. O primeiro instante que a gente veio era do sindicato, né? De Verlândia. E eu fui convidada para participar. Me convenceram. Eu nem pensava, gente, fazer atacado, vender Brasil. Eu estava super feliz com a loja só de Verlândia. Adquirir só isso. É sério. Não é uma coisa. Foi por causa do Minas Trend que eu comecei a fazer atacado. Mas aí, vem cá, mas na sua carreira, né? Como Fabiana Milazzo, como designer, como estilista, tudo é assim, né? Você não planeja e daqui a pouco está internacional. Daqui a pouco está no Zé. Daqui a pouco desfilando. E assim, vai acontecendo, né? Porque, sinceramente, o que eu amo fazer é criar. Eu amo fazer roupa. Tenho maior paixão no que eu faço. Eu acho que quando você faz uma coisa que você ama, que você se dedica, as coisas acontecem. Eu faço o meu melhor para criar. E aí, as oportunidades aparecem, as coisas vão acontecendo e... Então, vamos fazer assim, ó. Vamos aproveitar esse momento, né? De 10 anos de Minas Trend para a Fabiana pensar. Faz uma retrospectiva. 10 anos da sua marca, da sua carreira. O que você diria? Como você resumiria esses 10 anos? Sucesso. Trabalho. Muito trabalho. E amor. Amor. Muito. Foi assim, muita dedicação e realização. Eu acho que as palavras seriam essa, né? Amor, realização e trabalho. Muito trabalho. Nenhuma vem sem a outra. E vem cá, olha, gente. Muitas celebridades usando Fabiana. Como que é você? Tipo assim, tá lá, sentada em casa, né? Vê o Rock in Rio, Fergie lá, usando sua produção. Como que é isso? Então, da Fergie foi um caso especial. Que eles me encomendaram. Eles queriam fazer alguma coisa com um estilista brasileiro. E me procuraram. Acho que, pelo fato da loja de Los Angeles, eles ficaram sabendo. E aí, me pediram para fazer um figurino. Foi feito especialmente para ela. Para a Fergie. E foi uma coisa assim, que eu tinha um mood, que eles queriam uma coisa com cores do Brasil, tudo colorido. Até o mood era uma arara, toda colorida. Eu usei várias cores. Você viu, né? Bem soltão, colorido. E era isso. Foi uma coisa específica. Mas depois, ela usou o moletom agora, semana passada, em Nova York. Fiquei super feliz. Porque aí ela, sabe assim, além de ter usado para o show, o que máximo, mas ela quis também para ela, né? Para a vida dela, assim. São várias personalidades. Você está vendo agora, muitas dessas pessoas, né? Não é só do Brasil, não. No mundo inteiro, que estão usando aí a Fabiana Milazzo. Agora, eu quero saber o seguinte. Nós estamos aqui. Aqui é surpresa, né? Porque é o que vai vir ainda, né? Você pode mostrar alguma pecinha, algum detalhe para a gente? Vou mostrar uma coisa. Primeiro, aqui na frente, da arara. Essa estampa que está linda. Linda, então. É uma artista. Essa coleção é sobre a Croácia. Que eu fui, alguns dias atrás. Alguns dias, não, né? Alguns dias atrás. E eu conheci uma artista plástica lá. O nome dela é Helena Kramaric. E eu fiz todas as estampas e vários bordados, várias partes da coleção inspiradas no trabalho dela. E por coincidência, assim, era um quadro que eu vim no hotel que eu estava hospedada. E eu amei. E tem muito a ver comigo. Ela é muito feminina, delicada, a coleção dela. Ela trabalha com meio que um trabalho de colagens, essa coisa de sobrepor várias texturas, que é uma coisa que eu faço também, tanto no bordado quanto com as rendas. Então, quando eu a vi, eu já estava pensando em fazer sobre a Croácia, mas quando eu vi o quadro dela e vi, conheci o trabalho dela, eu falei, nossa, meu Deus, eu achei a inspiração da coleção. E aí, vocês vão ver mais. Ah, é legal. E assim, agora, isso, você não para, né? Porque assim, mesmo de férias, você está falando, você tem sempre, vendo as referências, vendo o que acontece no mundo todo, pegando, tipo, uma obra de uma artista. O tempo inteiro. É isso o tempo inteiro. E a gente, eu vou viajar agora de férias de novo, porque eu acabo uma coleção, tem tira férias, e eu vou para o Peru, quem sabe a próxima coleção não vai ser essa. Eu acho que ela já tira a férias, já pensando aonde ela vai, e já pensou na coleção. Eu te conheço. Ela não vai lá à toa, não. É, pode ser. Ela já escolhe os roteiros. Mas, meu bem, valeu. Descobrimos o segredo. Dudu, já sabe, né? As viagens, você escolhe umas viagens aí, né? Aí, eu vou interferir, você vai ver. Pergunta se eu vou deixar. E aí, você fica ligadinho, vamos ficar acompanhando aí, nessa edição, a 11ª edição, 10 anos de Minas Trend. Minas Trend, 10 anos, patrocínio e b-star. Minas Trend, 10 anos, patrocínio e b-star. O que é isso?